A MENSAGEM DE HERÁCLITO O ar que me cerca contém um grande número de moléculas que se chocam sem cessar como bolas de bilhar. MENSAGEM DE HERÁCLITO MENSAGEM DE HERÁCLITO MENSAGEM DE HERÁCLITO MENSAGEM DE HERÁCLITO No mundo matemático que nos envolve, tudo é movimento igualmente. MENSAGEM DE HERÁCLITO Veja essa bola que rola. MENSAGEM DE HERÁCLITO MENSAGEM DE HERÁCLITO Pouco a pouco, a ideia do determinismo se impôs na ciência. Se eu conheço a situação agora, eu deveria, a princípio, ser capaz de determinar a situação nos momentos seguintes. MENSAGEM DE HERÁCLITO MENSAGEM DE HERÁCLITO Como aqui, por exemplo. Qual será a trajetória da bola branca? No bilhar, o jogador deve tocar as duas bolas com a própria bola. MENSAGEM DE HERÁCLITO MENSAGEM DE HERÁCLITO Nada mal. MENSAGEM DE HERÁCLITO E aqui, o que vai acontecer? Nada mal também. Se eu lesse o jornal hoje, será que eu seria capaz de, teoricamente, prever o que acontecerá no mundo em um mês? Complicado demais. Não vá pensar que este filme vai te ajudar a prever o futuro. Voltamos à nossa mesa de bilhar, mas coloquemos 50 bolas. Imaginemos uma mesa perfeita na qual as bolas rolem sem atrito. Quando o taco atinge a bola branca, o movimento é complicado. Podemos prever este movimento? Certamente que sim, já que o computador que calculou estas imagens pôde fazê-lo. Mas ele fez muitos cálculos. Podemos ver que as bolas seguem trajetórias retilíneas, e elas rebatem umas sobre as outras. Os choques são frequentes, mas se nós tivermos tempo, ou se calcularmos muito rapidamente, nós podemos prever a trajetória passo a passo, choque após choque. O computador poderá facilmente calcular a posição da bola branca daqui a uma hora, por exemplo. Mas os cálculos que serão necessários superam em muito a capacidade de um ser humano. Teoricamente, a previsão pode ser feita, mas na prática. Desloquemos uma das bolas alguns centímetros. Veja, as duas mesas de bilhar são praticamente idênticas. Só uma bola foi ligeiramente deslocada. Quando lançamos a bola branca, o movimento dos dois lados começa da mesma maneira. Mas após um certo tempo, não muito longo, as trajetórias se tornam completamente diferentes. Se eu quiser prever a trajetória futura da bola branca, eu posso fazê-lo. Veja a definição clássica de determinismo enunciada pelo matemático Laplace em 1814. Nós devemos considerar o estado presente do universo como consequência do seu estado anterior e como a causa do estado seguinte. Uma inteligência que, em um determinado momento, conhecesse todas as forças que animam a natureza e a respectiva situação dos seres que a compõem, se, além disso, ela fosse suficientemente poderosa para analisar estes dados e juntasse em uma mesma fórmula os movimentos dos maiores corpos do universo e os do menor átomo, nada seria incerto para ela. O futuro, assim como o passado, estaria presente a seus olhos. Como podemos compreender os movimentos dos corpos celestes? Veja uma situação por computador de um sistema fictício com dois sóis e um planeta. É um pouco como o nosso bilhar. O computador pode calcular passo a passo o movimento, mas ele poderá prever o destino do sistema? O pequeno planeta corre o risco de um dia entrar em rota de colisão com um sol? Moral da história, nós poderíamos prever o futuro se tivéssemos uma inteligência infinita. Mas não é este o caso, infelizmente, ou talvez, felizmente. Mas então, o que pode fazer o cientista se ele não pode fazer previsões? Bem, se ele se permite ser menos ambicioso e mais modesto, ele pode ainda fazer algumas previsões bem úteis. Isto requer uma visão diferente sobre o determinismo. Nós não procuraremos mais prever a posição futura de uma bola no meio de uma nuvem de outras bolas, mas procuraremos, em vez disso, uma probabilidade. O objetivo da previsão não será mais determinar a temperatura que teremos em Paris ao longo de dez anos dia após dia, esforço vão, mas sim tentar prever as médias, as estatísticas, como, por exemplo, a quantidade de ciclones que atravessarão o Atlântico em uma temporada. As probabilidades em lugar das certezas, está aí uma mudança de ponto de vista. Entre a teoria e a prática, há um mundo inteiro. Entre a teoria e a prática, há um mundo inteiro. Tchau. Tchau. Tchau.